Bom pessoal, então esse aqui é um velho conhecido nosso, já tinha feito um review desse notebook aqui para o canal Hoje eu queria comentar sobre o teclado retro iluminado dele, então deixa eu fazer só uma reapresentação do produto Bem rápida, então esse aqui é um notebook linha profissional barra gamer, pode ser utilizado para gamer também Seria um Xperon 14 da série 7000, é uma super máquina, processador Core 7 da 8ª geração, placa de vídeo dedicada A MX150 com 4GB de memória dedicada, uma memória de 8GB DDR4 e ela acabou de ser equipada com SSD M2 Porque essa máquina permite esse upgrade e permaneceu com seu HD de 1TB para armazenamento de arquivos Certo? Então é o seguinte, hoje eu vim comentar sobre essa questão do teclado retro iluminado Esse é um grande diferencial dessa máquina, um grande destaque para ela Então o que eu queria comentar é sobre a necessidade de ter essa tecnologia ou não no notebook Então assim, o teclado do notebook iluminado ele vem para dar um design diferencial à máquina Como também para possibilitar o uso do notebook em ambientes sem iluminação Então nos externos, no meio do tempo ou então dentro de casa onde você não possa ligar uma luz Isso é muito comum em quartos onde você dorme acompanhado E sinceramente não são todos os notebooks que saem com essa tecnologia Só notebooks, vamos dizer assim, caros, linha profissional, linha gamer Mas é uma tecnologia que sim, valeria a pena vir em qualquer notebook Então essa iluminação ela é controlada através do próprio teclado Certo? Ó, tecla de função FN, né? Com no caso essa tecla aqui F10 Então ela vai ter três regulagens É o desligar, o iluminação mais fraca e iluminação mais forte Tá? Então tem alguns notebooks que o teclado é com cores RGB Você pode regular também a cor através até de um programa, não é o caso desse Você pode regular a cor para ele ter uma cor diferente E para ele também ficar alternando as cores, né? Bom, de certa forma, se a iluminação for forte demais Ou for uma cor muito viva Isso aqui torna-se algo desagradável Porque fica toda hora iluminando a sua cara, né? E você acaba perdendo a atenção do que? Da tela, né? Do que você está fazendo Então é aquela velha história Do mesmo jeito que vale a pena ter essa tecnologia do notebook, né? Também vale a pena experimentar antes de fazer a compra do equipamento Porque talvez você não se adapte Ou talvez aquele modelo em específico tenha uma iluminação muito forte Ou muito diferenciada a ponto de lhe atrapalhar Ok? Então pessoal, ficam aqui as minhas considerações sobre o teclado retroiluminado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que possam se inscrever no canal Deixar o like e até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho